A Escola de Ensino Infantil e Fundamental Cora Coralina de Rolim de Moura realizou a segunda edição do projeto Leitura de Ouro, cujo objetivo é incentivar a leitura e o contato com livros desde cedo na vida dos alunos. O evento foi realizado na Escola Cândido Portinari. O objetivo desse trabalho é fazer com que as crianças desenvolvam a espontaneidade de se expressar e de adquirir também o hábito de leitura, porque para a gente conhecer o mundo nós precisamos ler. Então com esse projeto as crianças aprendem e ficam estimuladas ao hábito de ler. No desenvolvimento infantil, a criatividade, a imaginação e a fantasia literária são fundamentais conforme cada apresentação. Todas essas ações que dizem respeito ao universo literário faz parte do projeto Leitura de Ouro. Trabalhando em sala todos os livros literários, eu estou aqui representando a bruxa, e aí nosso trabalho é esse, trabalhar em parceria com o aluno, deixar ele fluir no mundo da imaginação. O projeto tem mudado a rotina das crianças, incentivando cada vez mais a leitura. Ao todo, 294 alunos participaram do evento, sendo que todas as turmas, do primeiro ao quinto ano. Ele é um projeto que incentiva muito a ler, ele fez que eu fique com vontade de ler mais, e ele faz que você viaje no mundo da imaginação. O projeto retrata a história literária conforme cada apresentação de maneira caracterizada, direcionada ao seu personagem, fazendo com que o gosto pela leitura se torne um caminho a ser seguido pelos alunos. E aí E aí E aí Obrigado.